Olha só, meu goruxinho, olha quanta aveia aqui, onde o nosso cavalão faz cocô e ele faz cocô, meu pai amado, como é que pode? Bom, é por isso que nasce um monte da aveia, é do cocô dele Opa, vamos ver aqui como é que está o nosso, vai ter que amanhã vira que cortar as toças, até que cortei legal Quero cortar também esse aqui, aliás já está meio seco, né, esses dois pequenos aqui foram gelentes E lá foi o loquinho Aqui nós temos um abacateiro também Agora o abacateiro E agora vamos colocar Ele morreu Que é esse meu toque Olha lá, ele morreu, que tem de limão aqui Essa é a Nogueira Maior Ah, meu pai, não vou enroscar aqui na cerca não, né E o meu pequeno, ai minha gorda E o cabeção está onde? O cabeção não está aqui não Minha floresta particular La florestita Não dá para ver nada Olha gordinho Não dá para enxergar nada ali Isso aqui é do Aqui grandão E ali está a outra Vamos ver aqui Isso aqui é o outro Olha só Que estranho que está isso aqui Essa é a outra Essa é a outra Nogueira Aqui é o cavalinho comer ela A lua A lua está gigante Vamos filmar ela A lua está gigante Olha só A lua está gigante A lua está gigante E agora nós vamos ali com o cavalinho Vamos com o cavalinho Vamos com o cavalinho E aqui está o volveirinho Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Eita Não comeu tudo, cara? não sei se eu pego mais água para levar lá ou não não sei se a cultura usa tanto